Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre revisão do FGTS e eu quero comentar com vocês esse artigo escrito por um advogado dizendo assim, sim, o STF deve acolher a revisão do FGTS explicando com palavras simples, o STF deve dar causa-ganha a revisão do FGTS para os trabalhadores nesse vídeo eu quero trazer esse artigo escrito por um advogado também comentar algumas questões para você entender, só ficar até o final Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou o advogado sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista deixa o like no vídeo, se inscreva no canal acompanha o nosso Instagram, arroba RodrigoGalatDV e vamos aqui para as informações sobre revisão do FGTS deixa para mim nos comentários se você já deu entrada ou se você não deu entrada no seu processo de revisão do FGTS gente, o julgamento está menos de um mês para acontecer e por conta disso tem muita desinformação, muita coisa sendo falada e aí gente, procuro sempre trazer para vocês aqui fundamentos, pontos de vistas fundamentados e esse artigo desse advogado aqui, no caso aqui, o doutor Antônio Carlos me parece bem coerente, conclusivo, o que eu penso sobre essa questão e eu vou trazer para vocês vem aqui o título, artigo escrito pelo doutor Antônio Carlos e publicado lá no Jota, trazendo aqui o título subtítulo, sim, o STF deve acolher a revisão do FGTS ou seja, reconhecer, dar o direito de revisão do FGTS para os trabalhadores subtítulo, Supremo deve manter a sua jurisprudência e corrigir distorção histórica para os trabalhadores vamos aqui para o artigo olha só, desde logo, em se tratando de um julgamento do Supremo Tribunal Federal STF, é preciso esclarecer que não há novidade jurídica nesse tema porque a jurisprudência da corte já está consolidada há vários anos no sentido de que a TR, taxa referencial de juros não é equivalente a um índice de correção monetário e a ação de revisão do FGTS tem como base justamente o mesmo raciocínio ou seja, adota o fundamento vencedor das outras ações declaratórias de inconstitucionalidade como é o caso das ADIs 4357, 4425 que decidiram a correção dos precatórios desde março de 2013 e aí vem aqui a RE 870-947 que trata de débitos da fazenda desde setembro de 2017 e das ADIs 6021 e 5867 referente à correção dos débitos trabalhistas na recente reforma de outubro de 2021 considerando a TR inconstitucional na correção monetária aguenta aí que eu vou te explicar tudo isso que ele está falando só para fechar, para não perder o raciocínio o raciocínio do STF é simples e estruturalmente inabalável a TR é uma taxa de juros que representa a expectativa da inflação e não é um índice que tenha sido aferido a partir da desvalorização real da moeda ficar além a Coen ou empatar com o índice de inflação é coincidência apenas pois a TR não é feita para recompor a inflação nem tem esta finalidade gente, o que o advogado vem dizendo aqui no artigo? e eu já tenho falado isso muito aqui no canal que o STF quando analisou se o seu atual índice de correção do FGTS é válido ou inválido que a TR o STF já falou em muitos julgamentos pessoal dizendo que o atual índice de correção do FGTS que a TR é inválido a TR não serve para corrigir débitos da fazenda, débitos trabalhistas também tem lá a questão dos precatórios então gente, o STF já decidiu inúmeras vezes que a TR não serve para índice de correção ou seja, o que o advogado vem falando aqui? que não existe qualquer discussão jurídica nova sobre a TR para o STF por quê? porque já é uma discussão que o Supremo já enfrentou diversas vezes e todas as vezes que essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal o STF foi no sentido de declarar a TR inválida ou seja, se o STF seguir os seus próprios critérios em julgamentos anteriores ele vai sim reconhecer a revisão do FGTS e dar causa-ganha sim para os trabalhadores óbvio gente isso daqui é uma análise técnica seguindo os julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal se ele declarou a TR inconstitucional para diversos processos anteriores porque agora ele não seguiria os seus próprios critérios é isso que esse advogado vem falando nesse artigo e dando aí muitas esperanças e também trazendo grandes possibilidades dos trabalhadores vencerem a revisão do FGTS e aqui gente, uma questão que eu quero chamar a atenção é que o advogado trouxe a seguinte questão e o seguinte termo deve acolher por que deve? porque não tem como nem ele e nem mesmo eu afirmar com 100% de certeza que os trabalhadores vão ganhar a revisão do FGTS ele usou o termo deve e não utilizou o termo vai porque gente qualquer pessoa que garanta para você com 100% de certeza que vai ganhar que vai ter a revisão do FGTS reconhecida está mentindo para você trabalhador então esse ponto que é importante a gente destacar que aqui quem vai dar a palavra final é o próprio Supremo Tribunal Federal e a gente tem ali, através disso como fazer ali algumas análises e pontuar como o Supremo deve julgar mas nunca afirmar e cravar com 100% de certeza porque isso depende da Suprema Corte e ela que vai decidir aqui gente, ele traz o embate acontece em outro campo menos lógico e muito menos ético no sentido moral e republicano a oposição a este julgamento ou seja, quem é contra o reconhecimento da revisão do FGTS para os trabalhadores usa o escudo surrado da conhecida retórica da governabilidade e do equilíbrio econômico do FGTS é que em teoria o julgamento desta DEI 5090 pautado para o próximo dia 20 de abril tem o potencial de modificar 207 milhões de contas ativas e nativas de FGTS e mais de 70 milhões de pessoas e é de longe a ação que mais pode beneficiar trabalhadores no Brasil são números, por um lado atraentes para os trabalhadores que teoricamente teriam recomposto seu capital confiscado a conta gotas que nos últimos 20 anos mas provavelmente reais então gente é o que a gente tem falado também aqui no canal existe essa discussão qual discussão Rodrigo? se o Supremo Tribunal Federal reconhecer a revisão do FGTS vai ter ali um grande prejuízo para a Caixa Econômica Federal que vai ter que pagar ali cerca de 70 milhões de pessoas ou até mais a revisão do FGTS esse confisco do valor do FGTS que ele não teve correção e de fato gente esse é o meu único receio sobre a revisão do FGTS o Supremo Tribunal Federal quando for julgar tratar essa questão de uma forma política e não jurídica ou seja pensar na parte do banco pensar no medo de até mesmo ter ali um prejuízo muito grande para o banco prejudicar o banco então esse gente é o único argumento é a única questão que traz receio da revisão do FGTS que é um argumento nada mais é do que político do que jurídico gente porque de fato o trabalhador foi prejudicado o prejuízo é evidente e você trabalhador tem todo o direito de buscar na justiça a revisão dos valores depositados no FGTS porque sim você não teve correção do seu FGTS você teve um prejuízo trabalhador e para fechar vem aqui o advogado a retórica da catástrofe portanto além de tudo é milpê e vem aqui o STF deve manter a sua jurisprudência e corrigir esta distorção histórica contra os trabalhadores de fato gente a revisão do FGTS trouxe um prejuízo milionário bilionário para os trabalhadores e a gente segue na expectativa que o Supremo Tribunal Federal siga os seus próprios precedentes seja coerente e reconheça a revisão a revisão do FGTS para os trabalhadores até porque o único argumento gente que é possível utilizarem para não reconhecer essa revisão é político juridicamente o trabalhador tem todo amparo legal para ter a revisão do FGTS reconhecida é isso gente dúvidas questões deixa nos comentários espero que tenham gostado desse artigo um abraço tchau tchau